Hoje, 6 de TV, o Taina de hoje fala sobre um assunto um pouco delicado. A gente estava estudando sobre as três cascas impuras e a clipa-noga, aquela casca que ela é neutra, entre aspas. A gente falou que a maioria das coisas do nosso mundo, elas são neutras até a gente começar a lidar com elas. Quando a gente lida com qualquer coisa do mundo, a gente ou faz uma cava-na boa, uma boa intenção, e aí eleva aquilo, ou a gente acaba rebaixando aquilo, se fizer por prazer, etc. E a gente estudou que as três cascas impuras, o que é proibido, o que é tarefo, o que não deve ser usado por um judeu, se a pessoa teve acesso a isso, então para elevar aquilo, só quando chegar a machia, que vai ser refinado ou mal, ou se a pessoa fizer uma chuva muito forte, que é uma chuva que o pecado vira mérito, porque justamente por ele estar distante, ele tem saudade e sede por Hashem. Então o pecado leva ele a aproximar de Hashem, então ele acaba levando aquilo. Mas de maneira geral, mesmo que Deus perdoe ele, é difícil de elevar aquilo que é proibido, que é assura, assura quer dizer amarrado, conectado aqui nesse mundo. O tênia de hoje fala uma exceção, um assunto que é proibido, é um pecado, mesmo assim existe a chance de elevar mais facilmente do que as três cascas impuras, do que, de modo geral, as outras coisas que são proibidas também. Diz o tênia para a gente a vitalidade que tem no sêmen do homem, que saiu à toa, que a gente sabe que é um pecado. Então, por mais que aquilo é um pecado, então aquilo não é neutro, é das três cascas impuras, mesmo assim existe a possibilidade de elevar aquilo de volta através de uma chuva correta, que é arrependimento sobre o passado e recebimento sobre o futuro, e kavanah potente no kriyat shemah antes de dormir, kriyat shemah shalamitah. Sobre essas palavras, tem que ser uma kavanah potente, está explicado o que quer dizer pensar nas palavras, rezar o shemah antes de dormir com intenção. Como é sabido do Arizal, que está falando no Agumara também, que a pessoa que lê o shemah de dormir, ela tem uma espada de dois gumes para cortar os demônios. Na verdade, isso é uma alusão a esse assunto do sêmen em vão, que é matar esses corpos que viraram vestimenta para essa vitalidade, porque o sêmen foi jogado para o nada, e a atumar investe aquilo, ela veste aquela vitalidade. Por isso que o pecado de Zeravatalá, de despejar o sêmen, não foi citado junto com as outras proibições de adultério, coisas assim. Por mais que ele fale que ele é mais rígido, não é que ele é menos pecado, porque não foi citado, e a atumar é muito forte, a quantidade de atumar que ele aumenta é muito grande. Mesmo assim, no caso de adultério, de relações proibidas, que tem um contato com uma mulher, é diferente, porque a atumar é uma qualidade muito forte, ela prendeu no chamado nukva, no lado de execução da nekevá, da fêmea, da atumar, da impureza, e por isso é mais difícil de elevar. Nos sêmen em vão, que só teve o homem aqui agindo, não teve conexão com uma mulher, então a atumar não prendeu tão forte no chamado nível de nukva, é somente a atumar dá um jeito de vestir aquela energia. Então, para elevar uma relação proibida, aí já tem que ser aquela texuvá que a gente falou antes, aquela texuvá muito grande, que os pecados vão virar como mérito. Mas para elevar o sêmen em vão, basta fazer a texuvá e kavaná nos chamar antes de dormir. E agora a gente entende o que a Gemara diz, que o que é o meu vat leu halit kon, o que é um estrago que não dá para consertar, uma pessoa que ela teve relação proibida e ela gerou um bastardo, quer dizer, ela trouxe aqui para esse mundo uma criança, uma vida que é resultado de um pecado. Então, como é que ela vai fazer texuvá, como é que ela vai limpar esse erro que ela fez? Então, ele fala que mesmo uma texuvá grande que a gente citou antes, não tem como elevar aquela vitalidade, já que já está num corpo de carne e sangue aqui nesse mundo. Essas palavras do Tânia, mesmo assim, se explica sobre isso que a texuvá citada antes realmente não é suficiente, mas existe uma texuvá maior ainda, uma coisa muito, muito profunda, que pode ser a solução, mesmo numa situação dessa da pessoa ter gerado aqui nesse mundo, através do pecado, mesmo assim, ainda tem solução. Em Lechadavar ou Mebifinativá não tem nada que impede a texuvá, tudo, tudo, tudo tem sim a texuvá, só que a questão é que realmente é muito difícil, muito profundo para conseguir chegar nesse nível de texuvá. Então, vamos lá.